Há rumores de guerra, fome e peste, e tudo já está se cumprindo, e Jesus ele está voltando. E o Senhor hoje ele me trouxe aqui, para ministrar isso para você, Senhor Jesus. A Ilha fala sobre o fenômeno que acontecerá na terra, não é a guerra. Estivemos por aqui, e se derrubar, acontecerá quando muitos estiverem desapercebidos. Qual é a notícia? E cadê o meu filho? Cadê a minha mãe? Até meus irmãos desaparecerão. E cadê o meu filho? Cadê o meu filho? Cadê o meu filho? Cadê o meu filho? Cadê a minha mãe? Cadê o meu filho? 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 Cad É a verdade que eu posso Porque eu só pedi uma paixão Para liberar minha casa Está pelo meu filho Para ver a minha mãe É a verdade que eu posso Porque eu posso Estorrecer, não aderir estar Será que foi isso que o amor Estorre quando todos é que vão perceber Foi o arrebatamento do Senhor Estorre no 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 arrebatamento do Senhor E Jesus existe, Ele é o fenômeno E Deus é o traço e o rei da fé E Deus existe, Ele é o fenômeno E Deus é o traço e o rei da fé Se prepara a igreja, o rei da fé E Jesus está voltando, Jesus está voltando Se prepara a igreja, o rei da fé E Jesus está voltando Música Música